Tá bom, tchau, Rosinha. Obrigado, tá? Vou falar com ele aqui agora. Tá fazendo merda, hein, pai? Tá circulando. Tchau, Rosinha acabou de mandar aqui uma foto sua no Tinder. Me ligou agora desesperada, falando, pô, se tua mãe vê isso, sei lá o quê. O que é Tinder, irmão? Tinder, ah, tu sabe o que é Tinder? É aplicativo de namoro. Aí ela falou, ela te viu lá, tua conta lá no Tinder. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Não é tu, pai? Não, claro que não, cara. Eu não sei nem baixar esse negócio, cara. Como é que não é tu? Cara, que isso, cara? Que absurdo é esse, mano? Pois é, ela acabou de me mandar aqui. Pois é, não, Matheus. Tem que denunciar essa merda aí. Pô, a conta não é tua, não? Não, eu não fiz nada nessa merda aí. Alguém me botou nessa bosta. Você é o Santinho do Pau Torto e tal, né? Sempre você vê que esse negócio é negando as coisas. Santinho do quê, Matheus? Santinho do Pau... Você sabe o que eu tô falando. Santinho do Pau Oco. Era quando o pessoal... Não, pai, não muda de assunto, não, pai. Tu tá sempre negando as coisas agora. Não, não tô negando, não. Não sou eu. Não tem nada a ver comigo isso aí. Esse perfil não é do seu Zé.